E aí, pessoal, tudo tranquilo? Ainda aquecendo os motores por aqui. E aqui na Twitch o pessoal é notificado, aí demora um pouquinho para chegar. Estamos aqui ao vivo, em cores, ou mais preto do que outras cores, mas ainda assim em cores. E hoje a gente vai continuar aquele projeto de aprendizado coletivo sobre sistemas operacionais, aliás, sobre a criação de sistemas operacionais do zero. A gente avançou bastante até a semana passada. Só um pouquinho, a garganta está meio presa. Enfim, a gente avançou bastante. Já tem três pessoas aqui com a gente. Beleza. Na semana passada a gente conseguiu ler um trecho do disco, pelo menos carregar no buffer um dado lá do disco. E isso já foi uma grande vitória. E o objetivo hoje é ir além. Nós criamos um disco mesmo, um disquete de 1.44 MB, formato FAT12, e nós criamos um arquivo nesse disquete, que a gente chama de kernel por enquanto, mas é só um arquivo que vai executar qualquer coisa para a gente aprender a fazer o que vai aprender hoje. que é justamente acessar essa região do disquete, encontrar um arquivo e executar o conteúdo desse arquivo. A gente vai chamar esse arquivo de kernel, mas a gente vai trabalhar um kernel básico mais para frente. Inclusive, eu acredito que a gente vai precisar de uma pausa para o pessoal também poder acompanhar, poder participar das pesquisas, porque até as últimas semanas, inclusive, a participação aí da galera que está interessada de verdade nisso tudo, a participação tem sido um pouco mais fraca, tem gente que está estudando, gente que está trabalhando, e dá para entender isso. Então, eu quero dar um tempinho maior aí. Enquanto isso, a gente vai fazendo outras coisas ainda com as vitórias que a gente já obteve, enquanto a pesquisa vai se desenrolando. Queria lembrar que esse trabalho aqui é um trabalho que só é possível com o apoio de vocês, você que está assistindo aí pelo YouTube a gravação. Não se esqueça da importância de deixar o seu like, compartilhar. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se no canal do YouTube. E se você não conhece o nosso trabalho aqui na Twitch, porque ao vivo só rola aqui na Twitch agora. Então, vem para cá, segue a gente na Twitch também. E é isso. É muito importante essa sua participação. Também é muito importante a contribuição financeira, porque basicamente eu me dedico a fazer esse trabalho para vocês. E ainda somos um canal pequeno, tanto aqui na Twitch quanto aí no YouTube. E com isso, eu não posso contar com rendimentos ainda. Então, a comunidade tem um papel importantíssimo nesse aspecto, tanto a comunidade do YouTube quanto a comunidade que está se formando aqui na Twitch. Por isso, eu peço sempre o apoio de vocês, através do Pix, que tem até um QR Code aqui, para quem estiver animado, e tiver condições, e tiver afim. Tem também o nosso apoia-se, para quem está no YouTube, está na descrição do vídeo, mas para quem está aqui comigo agora, ao vivo, já temos aqui o Ivan Santiago, boa noite, o Rodsic BR, muito obrigado aí, excelente iniciativa, ótimo nível de detalhes, pô, brigadão, cara. Mas aqui, ó, apoio, é só botar assim no chat, exclamação apoio, que aparece aí todas as formas de apoio, inclusive o link para comprar o nosso livro de Shell, o pequeno manual do programador Guinubest, tem também as camisetas da loja DevNu, na Reserva Inc, e por aí vai. Tem bastante jeito de você apoiar financeiramente o trabalho. Você escolhe, se você quiser e puder, escolhe a sua preferida, tá certo? Eu sou grato por qualquer iniciativa nesse sentido, ok? Muito bem, muito bem, muito bem. Então, deixa eu ver como é que estão aqui de companhia. Ainda está começando, ainda tem poucos companheiros e companheiras aqui comigo. Eu vou começar porque vocês não fazem ideia de como o assunto é cumprido. Aliás, aproveitar que eu vim parar nessa página aqui, só para lembrar que nós temos um repositório onde todos os nossos progressos e anotações vão sendo publicados, tá? Esse repositório é para uso meu, você querendo fazer as suas correções, os seus experimentos, vem aqui no botão do fork. Mas o mais importante desse repositório é que eu abri justamente para poder bater papo com vocês sobre o andamento do projeto, tirar dúvidas. É só clicar aqui na aba de issues e deixar a sua dúvida, ok? Então, só aproveitando para dar esse recado. Para quem está aqui na Twitch, que não tem a descrição do vídeo, né? Então, ó, exclamação lost, você vai ver a URL do repositório, está certo? Muito bem, mas, ó, eu ia falando que é bastante coisa para hoje, porque esse salto que nós vamos dar hoje é que vai mudar tudo, toda a nossa perspectiva nesse trabalho. Boa noite, Zegumou. Bem-vindo. Vai mudar toda a nossa perspectiva, porque agora, de fato, a gente vai ter a percepção de que a gente deu início, criou um programa para dar início ao sistema, para buscar um determinado arquivo em outra região do disco e esse arquivo em outra região do disco é que está sendo executado. Isso dá para a gente uma noção, uma dimensão muito interessante sobre como funciona a carga de um kernel, a inicialização de um kernel. É claro que a gente está lidando hoje em dia com sistemas operacionais muito mais avançados do que a gente está fazendo aqui. Aqui, de novo, repetindo, aqui ninguém vai fazer um sistema operacional para ser um novo Minix, para ter um novo kernel Linux, um novo GNU, um novo Windows, um novo Mac. Não, não é essa a nossa intenção. Aqui a gente quer aprender como a coisa é feita para aí sim. Cada um vai desenvolver o seu projeto ou simplesmente vai levar essa bagagem para avançar na própria caminhada na ciência da computação. Professor, estou construindo um banco de dados no Obsidian, conhece? Nele dá para você tirar várias ideias para implementar no projeto. Não, não conheço, não. Eu conheço o Obsidian, sei o que é o Obsidian, mas não sei se é disso que você está perguntando se eu conheço. Mas é banco de dados o quê? Com anotações, é isso? Traz aqui para o nosso repositório, coloca nas listas, compartilha com a gente. Eu acho ótimo isso, se for esse o caso. Isso, então, perfeito, cara. Manda os links aqui para a gente, se você tiver link para compartilhar. Eu não sei como é que funciona o Obsidian, se dá para compartilhar, né? Isso é tipo o Simple Note, que eu usava antigamente, mandava o link, aí a pessoa tinha acesso. O print do meu cofre, consigo compartilhar link aqui? Não, compartilha aqui nas issues, cara. Embora seja para o pessoal aqui, se quiser, fica à vontade. O ponto é que se é algo que realmente vale a pena a gente conhecer, né? Se você está recomendando, melhor ainda se você jogar aqui nas issues, que fica para o pessoal que vai assistir depois, né? Chegar na sua parte ali e clicar para ver, né? Seria muito interessante, tá bom? Mas vamos adiantar, porque apesar de ser uma coisa relativamente simples, sabe aquela comida que parece simples quando a gente vê no prato, mas tem tanto processo, tanto detalhezinho que acaba ficando, parecendo algo mais complexo, enfim, esse é o caso de hoje. Porque até ler a parte do disco, tudo bem, é fácil. A gente criou uma subrotina na semana passada para fazer essa leitura. A gente viu lá no manualzinho, direitinho, nas especificações, como fazer essas coisas. Agora, já você ler dentro de um formato FAT12, buscar um arquivo envolve alguns detalhes que no final das contas vão ser receitas de bolo também, tá? Mas eu sinceramente, em alguns aspectos ali, eu não sei por que é feito desse jeito. Eu não tenho detalhes o suficiente para entender o que eu acabei descobrindo e vou trazer aqui para vocês, tá? O processo geral, aliás, é muito simples. O problema está nos detalhes. O diabo mora nos detalhes. Tá certo? Então, olha só. Vamos começar a bater o papo sobre o que a gente vai fazer essa semana. O que a gente fez, né? Porque, na verdade, aqui eu apresento a minha... Eu apresento o resultado das minhas descobertas, né? E, evidentemente, com a contribuição de vocês, inclusive aqui, nas issues do nosso repositório, né? Mas, enfim, só para vocês terem uma ideia de como a coisa vai longe hoje. Olha aqui, ó, o tamanho desse fluxograma que eu fiz com só o procedimento para ler o disco. Para vocês terem uma ideia, esse código aqui, ele foi a coisa mais longa que nós vimos até agora. Porque até a semana passada, mesmo com as subrotinas para fazer a leitura do disco, eu não sei se eu tenho aqui ainda, eu devia ter salvo, né? O binário. Deixa eu ver se eu tenho. Deixa eu ver se eu tenho aqui o binário ainda. Os caras resolveram soltar a buzina aqui, né? Olha, deixa eu ver um negócio aqui, ó. Eu acho que é dois níveis. Dois níveis. É, é aqui, é aqui mesmo. Deixa eu lá em build e boot. Build, o que é que temos aqui? Bom, cd build. Acho que é só isso aqui. É, aqui eu tenho sim. Deixa eu fazer um xxd do loader. Olha só. Isso aqui é o que estava rolando até a semana passada de ocupação dos 512 bytes. Praticamente a metade só. A gente ainda tinha tudo isso aqui à disposição para usar. Ok? Agora, com o resultado com o resultado do loader já completo deixa eu botar aqui, eu acho que o nome dele é é loader mesmo. É, é loader. Olha aqui, ó. Só, é, metade disso não, tá bom que tem bastante mensagem que veio também mas, ainda assim, ó isso tudo aqui é código aí. Tá vendo? Isso tudo é código. Tá? Então, é, foi bastante coisa em termos de código quase que metade desse binário no loader. Né? Então, é, é isso que a gente vai ver hoje como é que é esse procedimento. o código tá pronto tá, tá escrito aqui mas, é, eu tenho certeza de se eu analisar o código aqui com vocês vai ficar igualzinho a gente encontra em tudo quanto é vídeo falando sobre isso. Ah, o cara fala não, a gente precisa aqui a gente faz assim faz assado não vai ao fundo e pra encontrar isso nas pesquisas é bem complicado eu garanto pra vocês. Enfim, é, é, é bem complicado encontrar a partir apenas desses vídeos que o pessoal vê por aí eu, eu, eu achei que, o que eu achei foi que faltou nas minhas pesquisas encontrar alguém que fizesse que nós estamos fazendo vou fazer aqui hoje com vocês pela primeira vez que é mostrar a coisa como um todo por isso eu fiz esse fluxograma, tá pra gente ter uma noção mais completa de como a coisa funciona apenas nessa parte já temos as sub-rotinas pra fazer leitura e já temos a, a, e já temos enfim, todo, todo o restante falta o que? Botar na prática a leitura do disco encontrar um arquivo específico que vai ser o arquivo do nosso kernel e botar esse kernel pra executar é isso que a gente precisa fazer e é isso que está neste fluxograma o Rodsicbr está dizendo que era velha guarda está empolgado com o assunto só recentemente retomou a retrocomputação escrevendo alguns joguinhos pra MS oh, que saudade de MSX e amiga voltar a programar para a x86 estava nos planos esse assunto veio em boa hora que legal, cara que legal então, bora lá vamos começar o objetivo é ler e executar o arquivo binário de um kernel vai ser por enquanto um binário qualquer e um binário muito especial aliás porque faz parte do desafio da semana passada mas não é um kernel propriamente dito ainda tá beleza a gente vai começar pela carga do kernel a gente vai tentar localizar e carregar o conteúdo de um binário na memória tá esse é o primeiro objetivo antes da gente começar eu vou ampliar um pouquinho porque eu sei que está difícil de ler mas esse esse fluxograma vai estar no nosso repositório amanhã tá enfim nós temos que considerar uma coisa inicialmente porque primeiro a gente vai precisar localizar esse esse arquivo e para localizar o arquivo a gente vai ter que localizar antes a entrada do diretório né onde está a tabela de alocação de arquivos né onde está o diretório raiz nesse disco e tudo isso é feito em cima de cálculos cálculos em cima daqueles registros que nós colocamos no nosso binário do bootloader né com base né das especificações para o formato FAT12 a rua hoje está tão barulhenta não sei se vocês estão ouvindo mas para mim está perturbando até que enfim são os registros do BIOS Parameter Block o bloco de parâmetros do BIOS né nós fizemos isso já umas duas três semanas atrás e esses dados serão usados para calcular para localizar o diretório para localizar o arquivo enfim e para calcular essas coisas a gente vai precisar de algumas informações e principalmente saber como que o FAT12 organiza o disco e a primeira coisa que a gente precisa saber é que esse formato divide o disco em quatro segmentos tá estou falando que está barulhento agora é avião é carro é moto escapamento aberto está uma ruideira que vocês não fazem ideia enfim daqui a pouco é ambulância também a nossa companheira mas enfim está aqui quatro segmentos tá o primeiro é o segmento reservado é uma área reservada inclusive a gente especificou essa quantidade de áreas reservadas né setores reservados para ser mais preciso naquela tabelinha naquele registro que eu mostrei agora há pouco né e a gente definiu que é apenas um setor reservado beleza a segunda região definida pelo formato é a tabela de alocação de arquivos tá é a localização da tabela de alocação de arquivos é e esse essa localização dessa tabela e o tamanho dela é definido por uma continha que a gente faz usando outras informações do registro é basicamente é o número de setores por tabela de alocação de arquivos então a gente já sabe que cada tabela de alocação de arquivos vai ter nove setores a gente especificou isso e a quantidade de tabelas de alocação de arquivos detalhe esse dado que eu vou falar que tem duas tabelas pra mim veio de especificação apenas o que isso significa na prática é uma ótima pesquisa pra gente colocá-la nas eixo porque eu mesmo ainda não tive tempo de correr atrás e descobrir porque que são duas tabelas não faz sentido pra mim que sejam duas é um disquete só mas enfim tem duas o que a gente faz multiplica esse número de setores pelo número de tabelas e a gente vai ter um total de setores que é 18 setores somando isso com o somando isso com cadê cadê o setor reservado então vai dar o que 18 mais 1 19 e a partir desse 19 setor é que a gente vai encontrar o quarto a quarta região definida pelo formato FAT que é a localização o início do diretório raiz tá então é iniciar no setor 19 então esse setor 19 é a localização que a gente vai passar na forma de uma LBA né porque a nossa rotina pra ler o disco usa LBA né que é logic block address né e não cilindros cabeças setores né como o BIOS faz né então a gente vai precisar calcular isso pra mandar pra nossa subrotina e isso resultar na leitura de dados nessa região especificada enfim mas aqui o 19 setor já é a região do diretório raiz tá depois do diretório raiz vem os dados propriamente dito os arquivos e a gente vai começar então localizando o diretório raiz porque é o diretório raiz que vai dar pra gente informações sobre onde estão os arquivos que a gente quer acessar ok é complicado mesmo se a gente não visualiza é mas eu preciso que a gente se concentre hoje mais no procedimento do que em especificações técnicas que podem ser pesquisadas e compartilhadas com a gente podem devem ser pesquisadas e compartilhadas com a gente aqui no repositório então bora começar aqui primeiro vamos calcular o LBA o endereço lógico do bloco do diretório raiz e para isso já falei que é o início do segmento 3 do formato FAT12 segmento aqui em cima segmento 3 que é aquela conta multiplica os setores por tabelas de alocação de arquivos a quantidade de tabelas pela quantidade de tabelas soma o setor reservado o número de setores reservados e essa conta é muito simples de fazer no assemble está aqui já a receita de bolo esses dados a gente está pegando a gente está pegando desses registros que a gente escreveu já há umas duas semanas então é só pegar esses endereços todos então AX vai receber vai receber o número de setores por tabela de alocação de arquivos BL a parte baixa vai receber a quantidade de tabela de alocações de arquivos e a gente vai zerar a parte BH porque vai fazer uma multiplicação de AX por BX sendo que o resultado aqui o mul o resultado vai ser registrado em AX então aqui eu já tenho a multiplicação aí a gente vai somar a essa multiplicação o número de setores reservados desculpe de setores reservados e então a gente vai ter esse total em AX e a gente vai salvar esse valor por enquanto a gente já tem então o início do segmento do terceiro segmento a localização desse terceiro segmento falta o que falta calcular o tamanho do diretório raiz e por isso aí é uma daquelas coisas que enfim eu peguei por especificação novamente e não sei explicar porque é assim tá mas basicamente o que a gente faz é uma outra conta né a gente vai multiplicar para encontrar o tamanho né a gente vai multiplicar dec cadê o dec aqui ó número de entrada de diretório que a gente especificou lá por 224 tá certo o número máximo de entrada 224 e vai multiplicar isso pelos bytes por setor não tá aqui mas é quantos bytes tem cada setor então vai dividir aliás isso né agora é o que eu não sei porque multiplica por 32 aqui essa base do 32 pra mim ainda não ficou muito clara aliás como muita coisa a gente precisa descobrir e é mais uma pra anotar e fazer a pesquisa e compartilhar o resultado com a gente nas issues ok então mas a conta é essa provavelmente isso aqui se eu tô fazendo a multiplicação por de algo que é dec cadê o dec vamos ver aqui o dec não é aqui não é aqui ó dec 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 ó contagem de entrada do diretório raiz tá que é exatamente aquele 220 alguma coisa lá convertendo esse valor né cadê cadê tá aqui mesmo ué mostrei agora pra vocês aqui em cima 224 por 32 esse 32 deve ser o múltiplo de algum padrão ali não sei se por exemplo cluster né seria o caso de clusters enfim e dividido por bytes por setor aí a gente vai ter um tamanho ok a gente vai ter o tamanho do diretório raiz e aí de novo é só fazer essa conta eu faço aqui de um jeito pra economizar pra economizar espaço nos 512 bytes que a gente tem à disposição eu faço um deslocamento em vez de fazer multiplicação por 32 eu só desloco o valor que tá em AX e 5 né porque 5 você deslocar 5 bits é a mesma coisa no final das contas é 2 elevado a 5 então 2 vezes 2 é 4 é 2 vezes 2 é 4 vezes 2 é 8 vezes 2 é 16 vezes 2 é 32 é que não é bem A5 né é tem o 1 né é o quinto então é 2 elevado a 0 2 elevado a 1 2 elevado a 2 elevado a 3 elevado a 4 é o quinto é a quinta é a quinta potência de 2 então aqui não é bem isso que eu quis dizer mas aí você vai ter 32 tá esse aqui então é AX vezes 32 quem tá vendo em AX é justamente o DEC né enfim contagem de entrada de diretório beleza fez a multiplicação a gente vai precisar dividir isso dividido por BPS pra isso a gente vai zerar o DX tá porque o DX recebe o resto da divisão e vai fazer a divisão dessa dessas desses dois bytes né desse word né registrados aqui em BPS que como a gente especificou BPS cadê o BPS bytes per sector você veja que é é uma double word né inclusive daqui 1112 o valor que a gente determinou beleza aí faz a divisão e vai verificar se tem resto né porque se tiver resto vai precisar arredondar para cima porque não é se eu fizer aqui essa conta o tamanho do diretório e arredondar para baixo eu vou ter um byte ali a menos que eu preciso né eu preciso que vai ficar faltando né na minha conta então a gente sempre arredonda para cima essa divisão então é só incrementar no caso de ter de ter registrado um resto em DX tá então o valor em AX vai ser arredondado para cima ok não sei se o pessoal está falando alguma coisa vocês estão meio quietos hoje tem bastante gente aqui acompanhando tem mais de 20 pessoas umas 20 pessoas aqui acompanhando mas ninguém está se manifestando né ninguém está dando aquele boa noite gostoso que anima a noite ninguém está fazendo pergunta né e enfim vamos dar uma força aí né para que não é um trabalho isso aqui não é uma apresentação só é o nosso trabalho é o nosso é o nosso projeto de aprendizado coletivo né enfim vou fechar aqui colocar mais tela cheia assim para vocês valeu Zegui Zegui terceiro terceiro processo aqui enfim já tem o tamanho já tem a localização o que eu vou ter que fazer vou ler o diretório raiz tá a leitura do diretório o que eu vou usar para isso aquela rotina de skrid que a gente fez a semana passada então eu só preciso passar os dados a X vai receber o LBA o CL é o número de setores que a gente vai ler DL vai receber o número da unidade de disco e BX é onde os dados lidos serão escritos né e isso é padrãozão isso foi o que a gente fez semana passada não muda a gente só está usando agora a rotina que fez na semana passada basicamente né qual vai ser a quantidade de dados de setores a serem lidos ó o tamanho do diretório raiz tá o que a gente calculou no processo anterior tá aqui ó esse valor vai ser passado para CL porque é a quantidade de setores a serem lidos aí a gente vai salvar salvar esse valor que está em desculpe a gente fez um push aqui em algum lugar antes cadê aqui ó a gente fez o push do aqui ó aqui em cima a gente salvou o endereço do início do do diretório né aqui ó lba o início foi salvo lá no primeiro passo no terceiro passo a gente vai fazer um pop cadê para restaurar esse endereço novamente em ax porque é em ax que o lba é passado para a nossa subrotina né ó o carlos aí lembre de ter visto recentemente essa linguagem arquitetura de computadores essa linguagem de mips você está usando assembly né a gente está usando assembly assembly x86 16 bits né para fazer esse trabalho enfim dl vai receber o número do disco que é um dos um dos registros aqui da gente aqui embaixo ó cadê ebr disc number eu acho que foi esse que eu usei exatamente ebr disc number e finalmente bx vai ser escrito no buffer lembrando que o buffer a gente definiu aqui embaixo no finzinho do nosso arquivo do nosso binário que é o endereço logo após os 512 bytes 512 bytes terminam aqui e aqui esse rótulo identifica o endereço é o buffer tá é a partir daqui que a gente vai começar a escrever dados na memória não tá não é tumulto é a dúvida Rodis deixa eu botar até aqui ver se aparece a sua dúvida para todo mundo ler né desculpa tumultuar mas o cálculo do LEBA se todos os valores são constantes por que fazer todos esses cálculos em vez de deixar isso pré-calculado pelo compilador e aprender como né se eu tô aqui reclamando sabe Rod eu tô reclamando de um monte de dados que eu peguei assim hard coders né basicamente aqui ó por que que é 32 por que que eu tenho que multiplicar por 32 eu não tenho essa resposta né e outra a gente não tem nenhuma abstração em alguns casos eu até concordo com você que poderia ser colocado num valor né um valor constante lá definir uma constante enfim mas aqui temos dois problemas nem tudo isso de fato vai ser o caso mas a gente precisa aprender o porquê de onde vem esse valor porque a gente não vai fazer só disquete pro resto da vida a gente vai fazer disquete vai fazer com HD vai fazer um CD-ROM né a gente vai criar vários tipos de mídia então a gente vai precisar saber de onde como que faz como se chega a esses valores e o segundo ponto que eu acho que inclusive é até mais importante nesses casos aqui é que nossa me fugiu agora estou aqui tentando lembrar porque eram dois pontos esse do de saber o cálculo né como é que faz porque a gente vai ter que usar mas tinha um outro ponto nossa me fugiu completamente aqui agora coisa de velho mas enfim eu acho que deu pra entender né assim o outro ponto é que às vezes esses dados não estão no formato que a gente quer o BIOS não tem nenhuma abstração a gente não tem nenhuma abstração pra trabalhar o BIOS endereça o disco informando cilindros cabeças e setores aqui a gente não tem essas informações a gente precisa de um LBA pra usar na subrotina a subrotina vai traduzir para cilindros cabeças e setores pro BIOS poder trabalhar entendeu então é em função de tudo isso mas o aprendizado é o pra mim é o mais importante tá é a questão do aprendizado por isso que eu reclamo ó por que que é 32 por que que aqui embaixo vocês vão ver depois ó vai aparecer um outro número vai aparecer que você vai somar 30 e 31 vai somar não sei quanto aqui ó por que que é dividir por 3 multiplicar por 3 e dividir por 2 é que aqui faz sentido e assim vai sabe tem muita coisa hardcoded aí nos exemplos que passam e sem explicação e a gente só vai descobrindo né a gente vai desvendando né deixa eu voltar onde eu tava beleza era aqui ok então aqui a gente aqui a gente vai fazer a leitura passamos os dados encontrados pra nossa subrotina e o o dado o conteúdo do 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 diretório agora tá na memória onde no buffer ok bom aí a gente vai ter que fazer a partir do endereço do buffer a busca pelo arquivo que a gente determinou que seria kernel.bin ou no caso lá não é kernel.bin porque quando a gente criou esse disquete né quando a gente criou esse disquete deixa eu ver aqui não é aqui que tá não mas enfim quando a gente criou esse disquete a gente usou esse nome nesse formato aqui do fat12 que é um nome de até 11 de 11 de caracteres né inclusive a gente dá um padding aqui no mesmo não tem ponto não tem nada ponto é uma forma do sistema exibir o que a gente vai ter é kernel.bin e inclusive é o nome né do rótulo que a gente deu pra esse dado né kernel espaço espaço bin pra somar 11 caracteres então a gente vai encontrar pelo nome pra isso a gente vai fazer umas a gente vai fazer uma rotina também não é bem uma rotina não é subrotina é rotina para fazer essa localização a gente vai zerar bx pra fazer pra fazer uma contagem de tentativas é vai copiar o endereço do buffer que é onde está o diretório para o o registrador DI também vai ter uma razão de ser depois porque a gente está jogando apenas com oito registradores é bem mais complicado né mas enfim do que 16 mas enfim vai copiar o endereço do buffer para DI e aí que vai começar a fazer o loop de busca do kernel ok o que eu estou fazendo aqui deixa eu ver tá eu tinha passado antes o buffer ah tá agora eu vou pegar o kernel bin que é aquele rótulo que eu mostrei para vocês tá que aponta para esse endereço aqui onde está essa string então vou pegar esse endereço colocar em si vou colocar 11 em cx porque cx vai funcionar como contador de uma espécie de comparação repetida em loop né que a gente vai fazer mais adiante e vai salvar o valor de DI né que é o buffer na pilha porque a gente vai mexer com esses valores esse valor em DI ao usar essa instrução essa instrução é coisa nova para aqui para a gente é o rep cmp sb o que o rep cmp sb faz vai comparar sequencialmente cada byte no registrador si por isso que nós pusemos si aqui com o endereço lá especificado em DI por isso que DI recebeu o buffer então vai fazendo a comparação entre a string que está aqui no kernel bin e o conteúdo do buffer quantas vezes 11 porque 11 é o tamanho de nome de arquivo então cada byte encontrado no buffer vai ser comparado com a string e no caso de ser 100% né bater 100% os 11 caracteres baterem direitinho a gente tem uma a gente encontrou o nome do arquivo que a gente estava procurando então usar o diretório dessa forma é o que a gente está fazendo agora a gente vai usar o diretório para ver o arquivo se acha ali o nome do arquivo enfim e vai fazer essa comparação e aí o que vai acontecer que a gente vai restaurar o DI original o que tem aqui que a gente salvou agora a gente vai restaurar porque é esse REP que é CMPSB que vai mudar o DI mas a gente precisa que no DI tenha o endereço do buffer bom restaurou verificou aqui encontrou o kernel ou seja encontrou bateu direitinho os 11 caracteres esconder screen se achou né aí o que vai vai dar kernel found a gente vai para a gente vai para vai seguir com a rotina agora se não achou vai seguir aqui ó vai somar mais 32 ao endereço DI veja bem eu falei do 32 está ali escrito eu tenho uma noção do que se trata mas eu não tenho confirmação esse 32 é o número do registro completo que a gente tem lá na entrada do diretório o nome é apenas uma parte esses 11 caracteres são apenas uma parte do que está ali no diretório eu tenho depois desse último byte aqui a gente desculpe do primeiro byte aqui do buffer a gente 32 bytes depois vai ter outra entrada de diretório é o que eu imagino é o que faz sentido na minha cabeça é é o que faz sentido na minha cabeça mas eu não tenho ainda porque eu estou pesquisando ainda a confirmação disso para mim essa é a explicação mais razoável por enquanto o fato é que eu preciso de fato deslocar somar mais 32 bytes para encontrar de novo outra entrada do diretório e ali fazer a repetição dessa busca aqui mais 11 caracteres eu vou ter mais 11 bytes eu vou comparar com os caracteres da minha string antes de seguir adiante e finalmente né depois da até onde que eu vou fazer isso eu vou fazer isso até o número máximo né de entradas no diretório por isso que vai comparar o BX que está sendo o nosso contador aqui está incrementando a cada loop vai comparar o BX com o número de entradas no diretório tá aí sim vai comparar novamente quanto for menor do que a do que a quantidade de entradas eu vou repetir agora se passar disso e ou for menor ou igual desculpe for maior ou igual ao máximo de entrada de diretório eu vou seguir adiante isso significa que o que achou não eu só vou imprimir uma mensagem e sair com erro aqui eu estou usando outra rotina uma das primeiras que a gente fez que é para imprimir uma string tá tá aqui no nosso também está aqui no nosso arquivão aqui ó eu print em algum lugar tem um print aqui aqui em cima print str eu estou chamando essa subrotina para fazer a impressão ok depois eu mostro esses detalhes no código também porque aqui nessa nessa nossa nesse nosso fluxograma está bem claro tudo mas não tem os detalhes de rótulo isso aquilo na maioria das vezes o importante é o nosso processo mas digamos que logo de cara já tem encontrado o nome do arquivo ou encontrou numa dessas tentativas no meio de vários outros arquivos né aí vem parar aqui a gente está fazendo essa busca pelo kernel achou sim aí a gente vai precisar carregar o conteúdo desse arquivo na memória e aí entra novamente mais conta mais continha para a gente fazer olha a Alice chegou atrasada Alice mas chegou isso que é importante boa noite aqui dá para escrever dá para escrever link agora quer saber o link do repositório é exclamação lost é só escrever aí tá exclamação lost de one suki boa noite bem-vindo bem-vindo Alice também x86 Alice é graças a ela que a gente está batendo esse papo aqui ela me chega atrasada olha só pelo menos ela ensejou a conversa não é não Alice e aí Alice curtiu o nosso curso de shell do domingão aí domingo agora tem a continuação aí não esquece não domingo que vem tem a continuação agora né domingo de páscoa a gente vai continuar na páscoa não tem problema Alice você você manda aqui você sabe que você é a dona da bola enfim vamos lá como é que a gente vai fazer agora para carregar o bendito do kernel a gente localizou o arquivo já sabe o endereço onde ele está e tudo né a gente precisa agora carregar o conteúdo dele na memória né bom primeiro a gente tem que encontrar o cluster associado a esse arquivo tá porque os arquivos eles são dispostos aqui no no Linux nós temos blocos né e nesse esquema de fat nós temos clusters são mais ou menos equivalentes né um arquivo conteúdo de um arquivo normalmente ele fica fechado dentro dos limites de uma quantidade fixa não fixa mas uma quantidade de cluster ou seja o que eu quero dizer com isso é se ele ocupar menos do que o último cluster dele ainda assim é o cluster vai estar lá reservado para aquele arquivo né vai ocupar n clusters mesmo que seja menor do que esse n a quantidade de bytes enfim então a gente vai ter que trabalhar agora com esses clusters também é coisa de especificação é offset aqui de 26 bytes eu não sei de onde vem isso para mim é especificação de formato por enquanto mas eu gostaria muito que vocês ajudassem nessa pesquisa lá nas nossas issues ok ó PRPIR86 um tempinho atrás eu mexia com assemblies 80 no MSI depois com 851 mas nunca dei a chance para o X86 agora com esse projeto rolando bateu nostalgia tá animado que legal cara compartilha com a gente as experiências isso exclamação lost beleza então vamos lá ó carregar na memória vamos ver como é que a gente faz isso encontrar o cluster associado ao arquivo endereço em DI mais offset de 26 bytes então beleza como é que a gente vai fazer ó endereço em DI qual o endereço em DI o endereço que já estava ali ó por isso que a gente estava salvando o DI aqui e restaurando tá é o endereço que foi foi usado aqui pra que foi encontrada a coisa ali o nosso o nosso arquivo né mais 26 bytes né que é o endereço do primeiro campo lógico do cluster tá copia esse endereço na memória que a gente já reservou aqui antes tá aqui no no nosso na nossa sessão de dados nós fizemos a definição que é o kernel cluster a gente deixou dois bytes aqui zerados pra justamente receber esse valor depois no código tá então tá aqui kernel cluster a gente passa o que tá em AX pra ele e aí continua porque o próximo passo é carregar como é que a gente carrega o conteúdo a gente carrega esse conteúdo usando aquela nossa rotina disk read mesma coisa em AX vai o LBA né em BX vai o buffer que é onde será escrito que é mais número de setores por FAT vai ser vai ser o que a gente vai passar pro contador CL e DL vai receber o número da unidade de disco beleza aí a gente chamou a nossa rotina e já tem algo lá no buffer pra ser na memória né portanto beleza beleza aqui ó agora a gente vai precisar redefinir o segmento de dados por quê a partir de agora a gente vai trocar né quem vai tomar conta da memória não é mais o BIOS a gente vai vai mexer naquela região disponível pra gente da memória né uma coisa assim de 640K que a gente vai usar enfim então a gente vai ter que redefinir segmentos de dados agora o endereço vai ser o outro antes era originalmente né 7C00 porque era o lado do BIOS agora desculpe era 0 a partir de 7C00 então agora a gente está redefinindo para 2000 isso aqui está em hexa se não me engano isso aqui é 4K em binário vamos confirmar se eu não me engano deixa eu ver aqui ó fazer o nosso Bconv tradicional Bconv né Bconv que foi um programinha que eu bobo que eu fiz 0x200 são duas vezes 4K 1000 é 4K aqui seria 8K tá então é exatamente 8K que a gente vai lá na memória tá então esse vai ser essa vai ser referência do segmento de dados mas é o segmento extra tá não é o DS aqui é o ES que a gente está definindo e está definindo um offset por que a gente está mexendo em ES porque a escrita na memória a partir da leitura do disco é feita é definida como a gente fez aqui em cima ó cadê eu tinha colocado aqui que é ES dois pontos né ES é o é o endereço aí você tem o a base e o índice tá que é o que a gente chama de offset tá que é no caso da escrita a gente usa escrever definir esse esse offset em BX então é exatamente o que a gente está fazendo aqui então é esse é esse valor como é que a gente vai fazer isso ó vai pegar o segmento de do 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 de de carga do kernel que a gente também definiu numa variável aqui tá aqui embaixo ó esse é o valor que a gente está colocando que é o dois zero 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 para carregar os dados do kernel aqui e inclusive tem um offset zerado aqui também tá certo valor zerado que é o kernel e é exatamente o que a gente está fazendo pegando esse valor passando para BX passando copiando o valor de BX que é o mesmo né dois zero 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 vai para ES né e o BX agora de fato vai receber zero podia fazer aqui um só né porque por acaso é zero mas podia não ser zero tá enfim então ele vai receber o offset zero isso porque a gente determinou ora e exatamente mais uma daquelas situações eu queria saber porque que é assim inicialmente e aí eu peço sempre para a galera pesquisar e compartilhar com a gente né maravilha é definido onde vai ser salvo tudo já tem lá o BX e tal eu vou ter que fazer repetidas leituras do do disco né dos setores né a partir do do conteúdo do arquivo para jogar isso na memória então aí eu vou fazer essa esse loop de leitura do arquivo do kernel até terminar o conteúdo do arquivo né então vou lá fazer a minha leitura kernel cluster que a gente determinou aqui em cima a gente salvou aqui o kernel cluster vai passar isso de volta para a X e vai fazer vai somar 31 a esse kernel cluster provavelmente para encontrar aquela região de dados lá né região do início da seção lógica do cluster como eu tinha comentado acima né a quantidade de setores que serão lidas vai ser vai ser um apenas e a unidade de disco basicamente o que a gente está fazendo aqui é ler um setor desse cluster e detalhe BX e ES já foram definidos aqui tá então é só ler e a escrita será feita nesse endereço aqui não é mais o nosso buffer no que seria F como é que é deixa eu 7 eu falei F não aí seria 7E00 o buffer tá e no caso agora já é 2000 bem antes disso a gente vai sobrescrever coisas no final das cotas enfim onde é que eu estava a leitura do cluster um byte beleza leu aí o que que vai fazer vai localizar o próximo cluster né então vem aqui aquela outra conta multiplica por 3 divide por 2 calcular o endereço relativo ao buffer e beleza como é que a gente faz isso mais uma vez isso aqui é só para fazer a multiplicação por 3 e dividir por 2 é isso que está acontecendo nessa parte aqui multiplicação do quem do cluster do kernel tá então o kernel cluster que já estava naquela variável vai ser dividido por 3 multiplicado por 3 dividido por 2 e aí não é aqui é aqui vai ter uma consequência porque quando você divide por 2 dependendo de onde você está você pode ter um resultado par ou ímpar ou seja o DX pode ter um resto ou não tá basicamente isso significa aí de acordo com o que for encontrado ali é por conta de ser FAT12 que trabalha com cluster de 12 bits endereçamento de cluster de 12 bits a gente vai precisar trabalhar o que for encontrado então enfim nessa nessa conta né enfim mas antes disso a gente vai fazer aqui o DSSI esse formato aqui de endereçamento de dados enfim a gente vai salvar o buffer em SI vai salvar vai somar o que tiver lá em AX o que tinha em AX ó kernel cluster ao buffer vai passar AX para o endereço encontrado o endereço encontrado para AX enquanto isso está em SI né e aí vai testar se teve resto ou não aqui a gente vai fazer uma coisa se for como tem que trabalhar com 12 bits desculpe 12 12 bytes por cluster então é 12 bits 12 bytes por cluster por isso que é fat 12 12 bytes por cluster a gente vai precisar pegar o endereço de 12 bits né no caso a gente vai ter que pegar o endereço aqui ó que é aqui ó 12 bits FF cadê 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 não é isso que eu queria mostrar ah é aqui é se for par ou quer dizer não tem resto né a gente vai pegar os 12 bits da parte inferior como como assim deixa eu isso aqui tem que ilustrar digitando deixa eu pegar até aqui no terminal vai ficar mais fácil ó eu tenho sei lá deu qualquer coisa um zero é é só pegar o tamanho do dado aqui para fazer equivalente isso 4 é uma double word então um separadinho aqui pegar assim tá tem aqui 2 bytes tá eu acho que eu escrevi bytes lá ali mas é bits né com endereçamento de 12 bits então o que que acontece esses 4 aqui esses 4 bits aqui não interessa para a gente porque eu só esses 12 né primeiros que aqui é de 0 para cá né então esses 12 primeiros bytes que interessa esse mais alto precisam ser removidos né então é disso que eu tô falando aqui no nosso no nosso caso de serpar ou seja não tem resto o dx tá zerado né e aí a gente vai pegar os 12 inferiores como é que a gente faz isso é fácil né a gente vai fazer uma um bitmask bitmask é um processo que você vai vai usar uma operação lógica bit a bit para obter a partir de uma máscara obter outro resultado voltando aqui ao caso do do exemplo né o que eu vou fazer aqui nesse deixa eu só comentar para ficar um embaixo do outro mas aqui ó o que eu vou fazer é fazer uma operação end bit a bit colocando um nos outros nibbles né enfim no restante dos bytes então se o que me interessa são esses 12 bits aqui eu vou fazer uma operação end bit a bit que só vai dar um aqui quando for um em cima não é verdade no valor original porque isso é uma operação end então o resultado disso será obrigatoriamente esse daqui ó 1 e 0 0 1 e 0 0 1 e 0 0 1 e 0 0 isso é a operação end só é verdadeiro se os dois forem verdadeiros 0 e 1 valor original 0 0 e 1 valor original 0 1 e 1 valor original 1 1 e 1 valor original 1 mais uma vez 1 e 1 valor original 1 0 e 1 1 vai continuar sendo 0 0 e 1 vai continuar 0 0 1 vai ser aqui e no final eu vou ter 1 1 0 1 isso é o que a gente chama de bitmaster eu fiz uma máscara de bits com a operação end e veja eu peguei apenas ó eu tirei esse começo daqui e fiquei apenas com os 12 bits né da parte vamos dizer assim inferior eu removi os 4 superiores dessa forma tá então isso é um bitmaster a outra forma de você pegar no caso que a gente vai precisar no caso de ter restos vai pegar os ou seja é ímpar né a gente vai pegar os 12 bits superiores e o que eu vou fazer vou fazer um deslocamento para a direita mesma situação ali deixa eu voltar aqui ó mesma situação se eu tiver esse valor original esse aqui é o valor original se eu se deu ímpar sei lá o que eu vou fazer é deslocar para a direita tá no caso aqui é essa são esses 12 da frente que me interessa quando eu desloco para a direita aqui vai ser preenchido com zero faço isso com 4 bits pronto e essa parte final aqui não me interessa isso aqui já está fora do já está fora do meu registrador seja lá de onde for tá da minha palavra na verdade da minha é aqui é palavra tá fora da minha palavra então eu tenho apenas os 12 bits que originalmente eram superiores e esse é o processo que a gente vai fazer com paro ímpar aqui ok maravilha bom aí eu vou ter de fato ali esse esse endereço e eu acho que aqui eu era para escrever é isso aqui é 12 não são 12 bytes preciso confirmar isso aqui mas eu tinha a impressão que era 12 bits mas tudo bem que seja é o tamanho do cluster fat 12 tá é que o endereço minto aqui é com 12 bits depois eu confirmo isso e sempre coloco lá no nossas issues também essas correções tá mas tudo bem enfim o que a gente faz por último aqui ó tá acabando o processo vai verificar se é o último cluster que a gente está lendo né então aqui como é que a gente verifica vai comparar com esse endereço aqui ff8 né que é o último valor a gente tem esse valor como referência o último cluster será é 0ff8 né e vai comparar a x se for maior ou igual a gente vai terminar a leitura tá terminar a leitura na verdade é vir por esse caminho aqui que tem mais alguns processos agora se não for por último o que que faz ó volta pro loop né escreve onde a gente está ali no escreve onde a gente está passa de novo pra memória ali pro kernel cluster né e faz um jump aqui pra cima de novo para repetir o processo de leitura até terminar a leitura do cluster tá certo beleza mas se for de fato o último cluster será ser lido aí a gente só vai redefinir segmentos pra preparar o que porque agora o conteúdo do arquivo tá na memória o que que a gente tem que passar agora a gente tem que passar pro nosso próprio código na verdade né que a continuação da coisa vai ser em outro local do disco em outro arquivo em outro ponto qualquer do meu disco então a gente vai dizer pro enfim pra CPU onde que tá isso e pra preparar a memória então a gente vai redefinir os segmentos de dados basicamente o que a gente faz é pegar o número do disco passar pra DL pegar o segmento de carga do kernel passar pra AX e esse segmento é que vai pra DS data segment e ES extended segment tá e se eu fizer ao fazer isso eu e fazendo um jump longo aqui ó um jump longo para esses novos locais da memória pronto automaticamente o que tiver lá nesse local vai ser executado até o fim então eu já saí do meu bootloader eu já estou escrevendo numa área que eu não estava escrevendo antes uma área que vem inclusive antes da própria região onde o bootloader foi carregado provavelmente será sobrescrito entendeu então é isso é assim que a coisa vai funcionar a partir daqui vai executar o que tiver no binário nesse ponto e aí Alice viu chegamos agora executa o kernel isso é é um processo complicado é receita de bolo é cheio de pequenos detalhes mas está tudo documentado aqui para vocês de acordo com o que eu fui descobrindo eu vou colocar isso aqui no nosso repositório amanhã inclusive com o código né que a gente está trabalhando aqui esse código que onde onde tudo que está no fluxograma já está escrito aqui só não está ainda comentadinho que eu fiz o comentário lá no fluxograma e não passei para aqui ainda mas é basicamente o que vocês viram lá agora tá mesmo as anotações mesmo as formas de resolver as coisas só que aqui no código tá só para completar essa informação o que eu fiz aqui também de preparação foi preparar algumas mensagens de leitura isso aqui a gente já tinha feito né definir o nome do kernel aqui também na memória definir o segmento eu tinha mostrado e o offset e a mensagem de erro caso o kernel não seja encontrado só isso que eu acrescentei aqui na memória tá o restante não tá exatamente como a gente tinha deixado porque na semana passada em vez dessa rotina super longa que a gente está vendo aqui nesse ponto o que eu fazia era carregar o conteúdo da região que vem ali depois do setor de boot na memória basicamente isso que eu estava fazendo né e uma região lá qualquer mas nada só vendo o que tinha não estava executando não estava mudando o segmento para essa outra região para o código para a execução para o computador para a CPU continuar a partir daquele ponto na memória então não estava executando nada só fazia até aquela leitura a gente achou o fofo né não lembro quem falou do fofo mas a gente achou o F0 FF0 né que era o dado que tinha naquele ponto e agora a gente já está lendo o arquivo viu Alice tá eu tirei aquilo e a gente está de fato fazendo a leitura do arquivo é interessante antes de eu executar isso é interessante eu vou limpar que a gente veja que é claro já tenho isso montado já tenho isso compilado aqui compilado é montado e o disquete inclusive a imagem está montada aqui no arquivo flop.mg porque é o mesmo make que a gente fez esse make esse script make meu script não é o make file ainda a gente vai usar make file a partir das próximas experiências tá esse make que eu vou colocar aqui para vocês vocês vão ver que eu estou usando uma ferramenta chamada mtools são vários programas para você lidar com arquivos em disquetes em mídias DOIS tá arquivos no formato do DOIS né mfate 12 e outros FATs aí e cmtools inclusive é do projeto GNU tá enfim a gente usa primeiro é claro né a gente formata um disquete para o formato FAT 12 está aqui a gente usa isso tudo mas aí a gente está usando por exemplo do mtools o mcopy indicando qual é a imagem que vai fazer o papel do disco né desse traço I é de imagem e aqui por exemplo eu estou copiando o arquivo kernel.bin para o disquete com esse nome aqui isso aqui corresponde ao A dois pontos ou C dois pontos enfim aqui é só dois pontos dois pontos tá enfim eu estou criando o disquete estou escrevendo estou copiando para ele o arquivo binário do kernel ok e a gente escolheu fazer assim em vez de pegar simplesmente o kernel pegar o loader pegar o kernel fazer um cat dos binários e pronto né porque a intenção é que a gente possa inclusive incluir outros arquivos nesse disquete e vai rolar um desafio aqui hoje que eu vou deixar para as próximas semanas envolvendo essa ideia tá mas enfim tanto que eu faço isso aqui no próprio script eu já peço uma listagem do diretório a ferramenta emidir aqui de novo onde está a imagem eu peço para mostrar e o resultado disso vou fazer aqui por fora emidir menos e flop aqui a imagem do flop de 1.44 mega você vai ver que é igualzinho a um dir lá no doiz né bem parecido kernel aí vem espaço tal ali bin que é o nome do é a extensão né kernel bin aqui vem o tamanho dele ó um arquivo esse tamanho 263 bytes menor até do que o meu bootloader apesar de ter uma coisa assim bem legais lá pra ver né enfim esse arquivo aqui pode ser qualquer outro programa e eu fiz aqui dois programas que a gente pode usar mas eu posso mexer porque que a gente optou por isso né por fazer desse formato é isso que eu estava dizendo porque eu posso incluir outros arquivos aqui eu posso fazer o mcop tá menos i pra que de novo né o flop eu quero colocar lá um outro arquivo qualquer não precisa nem ser um binário eu quero colocar o eu quero colocar lá o arquivo ah sei lá o assembly do de um outro programa que eu coloquei aqui né que é o logo então logo o logo não tá aqui olha que interessante tô no diretório só tá tô dizendo certo ah tá 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 é que eu mudei o nome dele tudo bem vou colocar aqui tem um outro mais interessante aqui tem um outro mais interessante aqui cadê 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 ah não tá nesse diretório ah tá 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 já sei onde tá tá aqui ó cadê cadê lost gas ó o nosso jogo da adivinhação gas bin por exemplo e eu quero copiar pra lá pra aquele diretório então o que que a gente fez antes oh caramba ah se não me engano é dois pontos dois pontos e um nome do arquivo então gas ponto bin ou seja eu tô copiando eu tô copiando o o o arquivo para o disquete vou fazer um de novo o emdir tá aqui ó gas bom do mim tá vendo dois arquivos ocupando 775 bytes então é por isso que a gente optou por trabalhar desse jeito e não fazer simplesmente uma um cat do loader com um arquivo que será funcionará como um kernel e por que que a gente optou por essa forma porque se vocês lembram gas bin por exemplo podia ser qualquer outra coisa é um jogo que a gente fez kernel bin é qualquer coisa que eu queira executar nesse ponto só tem o nome de kernel para a gente ver que ali seria a inicialização de um programa de kernel basicamente isso e eu tenho um desafio que vai ser criar justamente um programa para servir como kernel que será um menu para a gente executar outros binários que a gente vai jogar aqui isso para dar uma noção da necessidade depois de repente de fazer o que um shell onde a gente pode executar comandos listar diretórios no nosso próprio sistema operacional é a próxima fase hoje a gente está cumprindo com a primeira fase desse projeto com a nossa proposta da primeira fase do projeto então vamos compilar vamos compilar não vamos montar e testar a nossa imagem de disco vamos fazer um make aqui depois eu respondo a pergunta que fizeram sobre apelido que eu não entendi bem para que mas vamos ver MK é o script que eu fiz aqui para pegar o nosso assemble dos fontes em assemble juntar fazer transformar em binário e jogar tudo para o disquete que eu acabei de mostrar do jeito que eu acabei de mostrar para vocês e no final já vai perguntar se eu quero está vendo que agora não tem mais lá porque refez a nossa imagem de disco no final vai perguntar se eu quero rodar o nosso emulador que é o QEMU prestem atenção no que vai acontecer eu vou dar sim veja está carregando isso está lá no bootloader e aqui é o programinha que a gente está rodando como quer é o que exibe o logo do nosso projeto na tela é só isso que esse programa faz eu passei o início da semana toda quebrando cabeça sobre como fazer o nosso logo rodar aqui para funcionar como o primeiro programa que a gente executa como kernel nada mais interessante do que isso gostou Alice gostou do loche impresso ali direto na máquina virtual no emulador é isso isso aqui é um programa que programa é esse está rodando nada é um programa que só faz isso exibe essa entra no modo VGA e escreve esses pixels na tela formando o Lost o Zegui está falando aqui enquanto Alice não me responde deve estar cansada seria possível criar aelhas para essas imagens ou arquivos como assim eu não entendi e criar eles para que eu entendi não ainda o Zegui 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 Mou não entendi a finalidade se puder me explicar naquela parte que você não achou a imagem não não era imagem eu estava pensando em um exemplo qualquer um binário para colocar lá no disquete era só isso que eu estava procurando a imagem eu sabia qual era o que eu não lembrava onde estava o programinha que a gente fez outro dia que é desafio aqui que é um jogo da adivinhação então inclusive por isso olha só está rodando é o Lost eu vou mostrar para vocês o Lost que é o logo né deixa eu só fechar aqui o emulador o que é esse logo que é o que está aqui em kernel .asmi depois virou kernel bin ao longo da montagem né então vamos ver o que tem ali v logo não kernel .asmi você vê que é só um programinha né que está fazendo isso aqui é bitmap na verdade eu estou lendo cada bit desses bytes que estão definidos aqui que é cada um deles vai gerar uma linha daquela logo que vocês viram tá simples assim mas é isso aqui eu vou fazer um vídeo só para mostrar como é que eu fiz esse bitmap e tal e como é que usa isso bem simples a única diferença ou a principal as duas principais diferenças desse programa aqui desse programa para o do bootloader são o seguinte primeiro aqui olha a origem do meu código a referência de origem é 00 não é mais 7C00 tá então é uma diferença a outra é que eu não tenho mais o limite de 512 bytes portanto e não preciso ter assinatura do boot também né porque não é boot é o que tem no arquivo e pronto né a forma mais simples de execução de binário em assembly é essa daqui criado em assembly eu não tenho que fazer nada não tem cabeçalho de formato de executável não tem nada simplesmente a CPU vai executando e acabou acabou e eu não tenho que ter no máximo 512 bytes eu posso colocar aqui o tamanho que eu quiser esse arquivo eu posso criar arquivos programas bem mais complexos nesse aqui eu tenho 200 e pouco bytes é muito pequeno esse programa mas poderia ter algo mais complexo aqui esse é um ponto importante agora tem uma outra coisa que é não são essas coisas aqui eu não estou limitado limitado mais a 512 bytes e a referência agora é aqui o 00 a referência da origem do meu código isso eu tenho que mudar porque se eu mostrar para vocês eu vou fechar esse carinha aqui agora se eu mostrar para vocês o no diretório fazer só um bate eu não vou não vou abrir mudar de diretório para isso só vou fazer um bate lá do logo asmin está vendo originalmente eu fiz ele para ser um programa para rodar no setor do boot é o mesmo que vocês viram mas aqui tem aqui tudo isso beleza então sabendo disso o antes tinha feito outro programa também que está aqui que é o kernel message foi esse que eu compartilhei com vocês inclusive deixa eu pegar aqui o bate kernel message vocês vão ver que é um código ainda menor está vendo de novo a origem é zero e daqui roda e pronto acabou né então o que eu vou fazer para vocês verem que é qualquer coisa mesmo que está rodando ali é primeiro vou mover o kernel ponto o kernel .asme que é o código que no momento está exibindo o logo eu vou mover para logo .asme ok e eu vou pegar o kernel o kernel o kernel msg e vou renomear para kernel .asme porque esse é o código que vai ser montado e colocado lá no disco é o arquivo que tiver esse nome então eu só troquei os nomes ou aqui é o assembly é móvel aqui é mv tá beleza só renomeei esses arquivos agora né está aqui o logo está em kernel .asme está em logo.asme tá show de bola vamos fazer o make novamente .barra make está ali vamos executar agora vamos load os we are lost resistance is futile kernel nós somos borg para quem não pegou a referência ok é isso tá é um outro kernel é um outro programa separado do bootloader que está sendo carregado e aí tem mais você pode fazer deixa eu fazer um copy aqui aquele arquivo que eu estava procurando o zegui tmp loss yes yes .asme passar para cá e o que eu vou fazer com ele de novo vou só fazer que ele move para lá e move para cá então move kernel.asme para porg .asme we are bored e vou renomear guess ué não copiei é copiei move guess .asme para kernel.asme vou fazer o make novamente inclusive é bem maior esse arquivo está no talo dos 512 bytes e vamos executar ó ixi aqui já está tudo errado e eu não sei nem porque que está errado não me interessa o importante é que a gente pegou e está executando outra coisa tá mas provavelmente porque eu estou entrando já na memória de vídeo que eu não deveria estar usando é isso que tudo indica aqui ou eu andei brincando com o arquivo e não me lembro tá certo enfim esse é o desafio que a gente tinha se a gente vier eu só vou fazer aqui de volta né porque eu não vou deixar esse kernel aqui eu vou mudar o kernel.asme para o vou mudar de volta para gas.asme porque eu quero ver depois porque que deu esse problema porque não estava dando e vou mover o logo.asme para kernel.asme vou montar novamente e lá está esse aqui é o oficial então oficialmente nós cumprimos com a primeira etapa da jornada era esse nosso objetivo primeiro tá a partir daqui muito mais pesquisa e muito mais coisa uma das coisas que a gente vai fazer por exemplo é descobrir qual compilador usar para poder já escrever o kernel usando a linguagem C né porque a gente vai escrever inicialmente em 16 bits e compilador 16 bits a gente vai ter que caçar aí algumas opções ver qual é mais interessante né porque GCC não vai resolver o nosso problema e ah mas por que que não faz logo é porque eu não sei outras linguagens então eu estou aprendendo aqui com vocês né então a gente vai fazer na linguagem acadêmica mesmo como a gente tem bastante documentação para a gente aprender e depois se aventurar em outras linguagens é assim que vai ser vou mostrar aqui rapidamente qual era o nosso objetivo está logo no começo aqui do nosso Readme né aqui ó fase 1 check tá dar o boot em uma máquina virtual e imprimir uma mensagem carregar um kernel mínimo em outra região da imagem de disco foi que nós fizemos gente o Alice primeira etapa caramba a fase 2 vamos criar um pequeno sistema de arquivos vamos criar alguns programas e minigames enfim não é bem sistema de arquivos seria o vamos usar esse sistema de arquivos porque o desafio agora é esse eu vou colocar direto até nas nossas issues para quem quiser ver depois tá a gente para quem está vendo pela primeira vez não é a primeira vez que a gente faz isso tá desafio menu de arquivos a gente não vai fazer o sistema de arquivos na verdade a gente vai fazer o menu de arquivos o sistema de arquivos já está lá é o FAT12 eu quero que o programa eu vou botar aqui carregar um menu após o boot que aliás a ordem aqui não faz o menor sentido após aí sim vai fazer o boot carregar e executar e executar um menu que ou menu de seleção de outros binários serem executados computados então basicamente o que eu quero é iniciou o nosso nosso sistema né já vai cair vai ser iniciado nesse programa de menu numérico bota lá os números um exibir tal coisa dois programa que faz tal outra coisa três programa que faz tal outra coisa que programas são esses o nosso joguinho de adivinhação esse negócio do lost que vocês vão ter aqui também eu vou vou compartilhar aqui no repositório enfim você seleciona um automaticamente já vai executar o que você escolheu esse é o desafio não vou querer isso para quinta-feira agora eu vou dar duas semanas para execução para apresentação desses desafios aqui então desafio do menu de binários vou colocar aqui de binários no nosso lost e já dá para dizer que isso é uma interface né é uma interface já inicial olha enquanto vocês estão se divertindo com isso sabe o que eu estou pesquisando como é que a gente pode não só criar o shell mas uma mini linguagem para a gente ter fazer uso logo quando inicia aqui tá mas assim de novo o objetivo é aprender não é só pegar nada fazer nada do outro mundo não não esperem que eu reescrevo o basic lá do do cpm ou do dois ou do alter não não é nada disso é para a gente ter uma noção como as coisas são feitas o ícaro está dizendo aqui que ficou muito admirado com o meu sistema operacional não o nós é didático né sou mestrando em ciência da computação e desde a graduação desenvolvo a SEMB acho que acho louvável conteúdo IPTBR e sua programação cara muito obrigado me deixa muito contente quando vocês dão esses retornos assim tá principalmente de quem estuda isso né porque é difícil cara não é mole fazer isso aqui não não é mole não tá deixa eu criar essa isha então está lançado o desafio vamos ver pessoal vamos ver quem que vai comprar eu sei que o Daniel Ball gosta pra caramba desses desafios o Galo também gosta muito mas os dois estão super atarefados recentemente né aqui ó vamos ver o que tem na dica do Obsidian cadê o Data View não você mandou sobre Obsidian eu queria ver o seu os artigos que você tinha né ali o Zegui obrigado obrigado aí penso nesse sistema como um grande registrador de material cara o Obsidian tem eu tenho minhas restrições com ele vou ser bem sincero eu conheço mas eu não uso por opção agora eu queria ver o material o texto compartilhado cadê o texto compartilhado com a gente ah você está pegando aqui material de legislação pensei que fosse material aqui sobre o nosso trabalho rapaz não que eu não agradeça a intenção né mas pensei que você fosse compartilhar com a gente os artigos sobre o assunto daqui da gente né não sobre o Obsidian mas tá joia ó isso já passa a ser então isso aqui já passa a ser off topic tá eu vou fechar essa se não é sobre o assunto eu vou fechar né eu vou fechar mas agradeço viu eu vou deixar aqui pra quem quiser ler eu não vou apagar nada eu só vou fechar essa issue e deixar é bloqueada pra comentários porque bloquear a conversa só não vou apagar tá off topic vou só bloquear mas assim sem nenhuma não é uma bronca não viu cara eu tô agradecendo só que eu pensei que foi outra coisa e é fora do tópico do nosso repositório aqui do nosso trabalho só isso tá nada demais não eu agradeço demais e continua compartilhando com a gente as coisas acontece acontece isso aí mas vamos lá tá beleza gente olha é isso alguma dúvida algum comentário algum detalhe a mais que vocês queiram depois eu vou mostrar como é que eu fiz o logo vou compartilhar depois ali umas coisas que a gente tem cadê deixa eu abrir eu tô aqui nesse modo tem que entrar no modo de edição pra poder abrir um outro arquivo aqui ó quer ver lost sprites esse daqui aqui ó tem tudo bonitinho como é que como é que a coisa é como é que eu fiz aqui o esquema das coisas como eu desenhei como é que é o tal do bitmap e por aí vai depois eu compartilho com vocês vou fazer um vídeo só sobre esse como eu programei isso daqui porque é muito interessante é a base por exemplo da criação de jogos de setor de boot né isso aqui é quase que o segredo da criação de jogos de setor de boot você desenha sprites com mapas de bits né é bem legal é bem legal mesmo deixa eu ver aqui como é que tá o pessoal tá hoje vocês resolveram ficar calados tem gente pra caramba aqui assistindo mas resolveram ficar calados tudo bem e com isso então a gente já vai encerrar porque eu acho que tá de ótimo tamanho e eu só só tenho a agradecer a todas e todos que estavam aqui com a gente hoje espero que estejam aproveitando pra mim foi uma sensação de vitória tremenda chegar e cumprir como já mostrei aqui né cumprir com o primeiro a primeira etapa primeira fase desse nosso estudo o que que tem tiles aqui é mapa de bit mesmo você escreve os zeros e uns literalmente né só que eu acho que você pode escrever em hexa se quiser mas é basicamente a leitura é bit a bit de cada byte mas enfim ó chegamos aqui temos muito chão pela frente muita coisa nova pra aprender a gente ainda vai aprender a mudar de modo real pra protegido vai ter coisa beça pela frente esse é apenas o sexto encontro nós levamos seis encontros aqui batendo papo fazendo desafios aprendendo mais um pouco de assembly aprendendo um pouco mais de sistemas pra cumprir só com a primeira fase do projeto tá certo? então eu vou ficando por aqui eu quero só lembrar além de agradecer eu quero lembrar que esse trabalho só é possível com o apoio de vocês se vocês estão curtindo a série se vocês curtem o que a gente faz aqui sábado tem ali a trilha no Linux com um monte de coisa todo sábado a partir de duas da tarde aqui pela Twitch ao vivo depois gravado lá no lá no YouTube enfim querendo apoiar aqui daquele cafezinho olha só esse fluxograma aqui cara deixa eu voltar lá não tem que abrir de novo que só esse fluxograma que eu passei horas criando pra vocês fora pesquisa que pra pra chegar ao código né bonitinho fazer isso daqui qual é o canal gringo que vocês conhecem que faz isso mostra pra vocês assim que mostra hoje não foi o caso mas que mostra documentação e se dá o trabalho de mostrar não só o código mas o que o código tá fazendo na foto gente pô só isso já vale aqui um cafezinho né vou abrir aqui pra vocês lembrarem ó ó isso daqui quem faz isso gente quem faz isso né pra vocês aí se preocupa então bora lá né dá aquela força né aquele cafezinho né deixa eu voltar aqui pra minha câmera aquele cafezinho no pix né que a gente merece né fala sério mas enfim tem também o apoio mensal regular pelo apoia-se tem aí o like pra você deixar aqui na tweet tem a sua inscrição também ajuda demais e gente um grande abraço a gente vai se falando se eu não vier fazer uma transmissão amanhã de manhã com certeza no sábado eu tô aí com a trilha aqui no Linux mais uma semana de estudos do nosso sistema operacional favorito um grande abraço e até a próxima a próxima a próxima a próxima a próxima A CIDADE NO BRASIL